Eu não acredito. É que não me faltava mais nada. O Porto é uma cidade cheia de surpresas. Vamos arranjar uma casa para os três. Então foi isso. Combinámos-nos? Sim. A sério. Digam-me lá, que história é essa de querer vender as vinhas? A única maneira de as herdares é com a morte dela. Percebes? Não há mais na mãe mais. Eu vou dedicar-lhe às vinhas. A mãe já vai estar aqui em casa e ela vai poder ajudar. Santa Bárbara. Hoje. Na TV.